Música Começa a rolar a emoção no campo do SBT Martiu é quartas de final É Libertadores da América Para você Contra Você está vendo de novo Já fazendo o toque mais atrás De cabeça Acabou perdendo essa bola Bem aberto recebe Está livre E essa bola saiu pela linha de frente do escanteio Nós vamos para a cobrança do escanteio A tentativa de fora Ali a tentativa frente Vai rodando a bola Passamos de 15 minutos Eu estou aqui mais atrás Converse com a gente Libertadores no SBT Você que está aí na sua poltrona No seu sofá Está curtindo com a gente A Libertadores com o novo DNA O DNA do SBT Que bacana Que bacana ter você aqui Divirta-se A recuperação Luta por ela É guerreiro Tem para o gol Quis Recebe Domina Mas a proteção Tem para chegar ali no fundo Quando o toque de cabeça Gol O torcedor olha Para esta espada E diz A felicidade Fora aqui Subiu Colocou a cabeça Aí não tem jeito Não tem jogo Para a defesa Cruzamento de primeira Mas não precisa do segundo palco Para fazer Tem de chupar mais um gol mesmo Valeu a tentativa Vai vencendo O mais difícil o time fez Gol no adversário Mas pensando bem O mais complicado Vai ser manter essa vantagem Será que vão conseguir? Bem aberto Percebe Logo após o futebol Tem o programa do Ratinho Mais do que especial Para você Nesta terça-feira Continue aqui no SBT Aí na sequência Você fica com Danilo Gentili E o seu Sempre engraçado Sempre inteligente De noite E você viu no intervalo Porque A sua alegria É o que nos une É a família Do SBT Trabalhando Para divertir A sua família É em todo o Brasil Ué Esse hábito é meio esquisito Ele tá perto do lance Manda servir Aí ele fala assim Aí dá um tilt nele Aí pega no trânsito Opa O pau O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que tá carregado Muita gente tá usando o wi-fi dele Aí ele tá lento E essa bola saiu Pela linha de fim da escanteio Tá ali esperando na área Alguém vai ter que puxar O que ele gosta dele Tá ali Quando o toque de cabeça E quem sabe agora Quem sabe agora Goal É um grande jogo É um jogo pra início de temporada Do torcedor Camil Um grande jogo aqui no Vagaimbu Você tá vendo o lance aí Que é o que quer o empate Fazendo uma ótima partida Impressionante a pressão do time Pra cima do adversário Tem cheiro de show de bola hoje A pita o hábito da partida Segura aí a jogo super rápido Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT SBT A TV que tem torcida Volta a rolar a emoção no campo do SBT Partiu É segundo tempo Contra o É isso mesmo que o time precisa fazer agora Fabateu O goleiro não teve tanta dificuldade pra defender Tira o que foi bem colocado Foi bem colocado Foi tão forte Tome bola à frente Abriu o jogo É bom ataque Toma GOOOOOOOL Vai vencendo Fazendo uma ótima partida A tentativa com ele Quem sabe agora Quem sabe agora Toma Bateu É isso mesmo que o time precisa fazer agora Também pra fazer o goleiro Ficou irritado Por razão E sentiu tão desperdício essa jogada Que existem outras opções melhores nessa situação Nessas horas o jogador tem vontade de fazer como eu E arrancar os cabelos GOOOOOOOL Tem pro gol Horrooso chute Essa bola vai pela linha de puto Está prontinho pra entrar Se preparando ali fora Quem adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade Quando o toque de cabeça Ele falou calma Vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Ali a tentativa à frente Ele bate bem na bola A tentativa Tenta chegar à linha de fundo Atida pro gol Essa bola passou perto Esse aí não pode ter esse espaço não Média 5 pro time até agora 10 pela agressividade Mas 0 pela pontaria Muita chance Já poderia ter matado o jogo É o tipo de bola que se passar faz estrada Tenta chegar à linha de fundo Mas bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tem que ter falado assim Nossa Assim você me mata Ali a tentativa à frente E você curtindo a Libertadores em todo o Brasil Através do SBT A galera no Paraná Através da Rede Massa A galera no Recife, Caruaru Através da TV Jornal Vamos lá Vai ser o último lance Fim de jogo Termina o jogo 3 a 1 Outra vitória Tornando o jogo Sít Might Arnando o jogo Tornando o jogo Tornando Tornando tudo Tornando o jogo Transcrição e Legendas Pedro Negri